Você sabia que um dos segmentos que mais está vendendo ultimamente é a moda plus size? Que você investir na moda G1, G2, G3 até a G9 pode ser um trabalho muito lucrativo para você vender e ganhar dinheiro na sua cidade? Só que a maior dificuldade das pessoas é justamente encontrar modelos muito grandes como G4, G5, G8 e é sobre isso que nós vamos conversar aqui com vocês porque hoje eu estou em uma fábrica onde tem uma produção muito grande sobre esse universo de moda plus size e eu tenho certeza que você tem que aplicar isso no seu estoque para você lucrar mais então se você gostou desse conteúdo, deixa com a gente seu like, se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo que a gente postar aqui e se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa eu sou amigo dos fabricantes, dos fornecedores, eu também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal em busca do melhor preço é um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ensino a ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil alô você que deseja trabalhar com vendas de roupas e que por algum motivo não está conseguindo achar fabricante fornecedor da moda plus size então nesse vídeo, através da GF Confecções, nós vamos aqui disponibilizar o contato dessa fábrica para que você possa comprar direto do melhor fabricante de Minas Gerais que envia para o Brasil inteiro e eles mandam para você da moda G1, G2, G3 até a G9 olha só que legal, e é justamente aqui que eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse segmento para que você possa vender na sua cidade, comprar no melhor preço através dos fabricantes e poder lucrar muito então vem comigo que eu vou te mostrar e olha só que lindo pessoal, eu preparei uma mesa aqui para explicar para vocês um pouquinho desse universo do plus size porque hoje em dia está sendo uma das maiores e melhores alternativas para você que trabalha com venda principalmente para você que atua no público masculino porque a moda plus size em si é muito difícil de você achar fabricante, de você achar distribuidor porque nem todo mundo acerta uma forma bacana assim como essa e muito menos nem todo mundo tem um padrão de qualidade igual a GF Confecções tem através da GF Confecções, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder clicar e solicitar o seu catálogo eles vão te mandar o preço e a tabela de todas as estampas e cores e modelos que eles têm no estoque o ano todo então você que deseja trabalhar com vendas, quer saber o fornecedor de moda plus size então clica no link da descrição para você entrar em contato direto com esse pessoal, tá legal? pessoal, olha só para vocês verem, nós preparamos a mesa aqui e antes de eu começar a mostrar para vocês aqui os modelos olha só que legal, aqui vai ter da G1 até a G9, olha só que lindo então nós vamos mostrar praticamente uma por uma para que vocês entendam então quando você vai começar com a moda plus size geralmente no mercado você encontra a G1, que é esse modelo que a gente está mostrando e possivelmente você consegue encontrar no máximo, talvez até a G2 que geralmente é padrão para você achar mas a GF Confecções, ela saiu na frente de todo mundo porque ela entendeu que o mercado, você ganha dinheiro na G3, na G4, na G5, G8, G9 inclusive que você vai lucrar muito, porque é um público que não acha esse tipo de produto para comprar e se você estiver vendendo aí na sua cidade, eu tenho certeza que você vai bombar na GF Confecções você consegue comprar todas as estampas, todas as marcas, todas as cores todas no 30.1 penteado com tag, elas vão perfumada e chega até você no seu endereço então através da GF Confecções é que você vai ter acesso a modelos lindos assim olha só para vocês ver a G3, essa G3 aqui é muito linda e elas todas tem um acabamento muito bom elas são costuradas dupla, costura dupla aqui no ombro que isso é o que reforça muito mais a essa camisa, essa camiseta até o padrão de qualidade que você merece dá só uma olhadinha comigo aqui na G4, olha só e as cores pessoal, existem todas as cores, todos os modelos o ano todo então clica no link abaixo para você solicitar o seu catálogo eles vão te mandar a tabela de preço e você vai conseguir fazer grandes negociações olha só a G4, muitas pessoas estavam com dificuldade de achar esse tipo de camisa e confesso que estava difícil até para eu achar conteúdo para gravar para vocês mas através da GF Confecções com o link na descrição é que você vai encontrar lindas camisetas assim olha que linda essa daqui essa daqui pessoal é a G5, ela já é muito maior do que todas as que a gente mostrou até aqui e repara comigo aqui como a costura ela é reforçada repara para mim aqui como aqui na gola é muito bem costurado, não tem ruga a estampa muito bem explícita eles podem fazer bordado, pode fazer emborrachado, pode fazer no silk do jeito que você quiser lembrando que a GF Confecções eles mandam para você camisetas através de correio, transportadoras para qualquer lugar do Brasil a partir de 10 peças, de 20, de 30, de 50, de 100 eles vão conseguir fazer para você um preço cada vez mais especial e aí você vai poder lucrar bastante na sua cidade porque olha só a G6, a G6 chegando por aqui ela tem um padrão de qualidade muito legal o mais importante pessoal, porque às vezes você pode estar gostando dessa estampa mas estampa muda o tempo todo toda hora a GF Confecções está trazendo estampa está trazendo novidade para não ficar para trás e não te deixar na mão no sentido de moda porque através desses modelos já dá para você ter uma noção da qualidade e a beleza que você vai encontrar todas as vezes que você fizer negócio com a GF Confecções e lembrando que eles tem da G1 até a G9 mas aqui pessoal, eu vou contar para vocês o negócio aqui que eu vou contar bem baixinho a GF Confecções, ela trabalha com moletom camisetas fio 30.1 trabalha com bermudas mauricinhos trabalha com todo tipo de moletom, conjunto e não conta para ninguém porque esse é um segredo só meu e seu, hein? então é isso aí pessoal, vamos partir para cima olha que linda aqui, a G7 chegou aqui na G7, olha só a G7 pessoal, ela já tem uma medida maior quando você manda a mensagem para eles eles vão te passar a tabela da medida de cada centímetro do diâmetro da largura e espessura que tem nessa camisa porque com certeza vai fazer muita diferença para você vender para os seus clientes a G7 ela é muito boa, vende bastante e tem certeza que você tem que colocar para o seu público aí que geralmente tem dificuldade para achar essas camisas então através da GF Confecções eu tenho certeza que você vai encontrar tudo o que você precisa em um somente lugar para comprar no atacado agora eu vou mostrar a G8 olha só pessoal essa G8 aqui eu duvido que na sua cidade alguém vinde, viu? eu duvido você achar próximo de você alguém que trabalha com uma G8 neste padrão de qualidade que eu estou mostrando aqui olha só, ela é 30.1 penteada ela tem um padrão de qualidade muito top ela vai com a tag certinho na hora que eles dão o acabamento coloca no plastiquinho com perfume quando o seu cliente abre ele sente aquele cheirinho gostoso ele compra e compra duas, três e até volta para comprar de você então a GF Confecções mais uma vez saindo na frente de muitos concorrentes não somente por produtos lindos assim e qualidade de camiseta mas também a variedade que você encontra todo santo dia com essa galera esperta vamos lá e agora para a gente já está encerrando olha só que beleza vamos mostrar para vocês aqui a G9 que é o maior tamanho que a GF disponibilizou aqui mas se precisar vocês negociam porque dependendo da quantidade que você interessa em comprar você consegue negociar com eles a quantidade, o valor o frete para chegar em você no seu endereço e você comprar muito lembrando que eles trabalham com todas as marcas todos os modelos e de todas as estampas beleza? esses modelos aqui foi justamente para ilustrar para vocês mostrar o tamanho da forma para que você possa entender e pensar poxa, é com a GF que eu estou e é com eles que eu vou comprar então clica no link aí da descrição entre em contato com o pessoal da GF fala que você assistiu o vídeo do Japa solicita o seu catálogo um atendimento de primeira você toma até um cafezinho esse vinho e com certeza se você comprar com eles eu tenho a absoluta certeza que a mercadoria vai chegar para você no melhor preço na melhor qualidade e no seu portão sem você precisar sair de casa tá legal? e é isso aí pessoal gostaram do vídeo? que coisa linda, né? você poder comprar G1 G2 G3 5 7 9 tudo em um somente lugar já pensou que facilidade? e lembrando que a GF Confecções que o link está aqui embaixo é só você clicar e já falar com os vendedores eles trabalham com muitos outros produtos também então vale a pena você consultar o catálogo que mesmo que você não esteja procurando modelos plus size mas você pode comprar camisetas camisas polos moletons você compra bermudas bermudas, shortinhos, mauricinhos tudo no melhor preço em um só lugar então através da GF Confecções você compra sem sair de casa com a certeza a confiança que eles enviam a mercadoria para o transportador e ela chega no seu portão olha só que maravilha você poder comprar todo tipo de moda plus size em um só lugar e lucrar bastante então se você ainda até agora não se decidiu qual ramo investir pensa com carinho na moda plus size porque está aumentando muita demanda muitas pessoas estão procurando e você trabalhar com mercadoria de qualidade faz toda a diferença para você ganhar dinheiro aí nessa cidade tá legal pessoal? o link está na descrição desse fabricante muito obrigado você que chegou até aqui siga o Japa no Instagram em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom pessoal eu sou de Manaus meu nome é Suzane e estou aqui para mostrar para vocês aqui minha encomenda a minha primeira encomenda que eu fiz tá comprando a lista de fornecedores do Japa tá bom gente? tá aí ó super confiável tá bom? são materiais de qualidade como vocês podem ver tá aqui ó gente estou muito satisfeita muito obrigada Japa pela parceria e tamo junto aí valeu gente tchau tchau